Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai decorar e organizar a minha semana no planner Lembrando que esse planner é da Gravitando, que é uma loja que eu sou totalmente apaixonada A maioria das coisas que eu usei nesse vídeo são da Gravitando, a maioria das coisas que eu uso no meu dia a dia são de lá Enfim, eu amo essa papelaria, eu vou deixar o link pra compra aqui na descrição e também o meu cupom pra vocês terem desconto Daí é só adicionar no final da compra, beleza? Bom, então bora lá deixar esse planner bem bonitinho Lembrando que não é sempre que eu tenho tempo pra enfeitar, pra deixar tudo bonitinho, pra usar caneta colorida, colar adesivo, wash tape Mas sempre que eu posso, eu sento e tiro um tempinho, vou lá decorar, organizar, deixar tudo bonitinho, pimposinho Porque sério, é uma distração pra mim, é uma terapia mesmo, sabe? Sem contar que o hábito de anotar tudo muda a produtividade de qualquer pessoa, sabe? De anotar tudo mesmo, gente, todos os compromissos que tem pra fazer Às vezes a gente esquece, é normal, não desiste por conta disso Ou não desiste porque você esqueceu um dia de olhar sua agenda, seu planner, seu bullet journal É totalmente normal esquecer, todo mundo esquece E no começo, anotar todos os afazeres parece algo super bobo, né? Tipo, você anota um afazer super básico, um afazer mais complexo no mesmo lugar Você fica, meu Deus, que bobeira, pra que isso? No começo parece bobo, mas anota, anota tudo o que você quer, tudo o que você precisa durante o dia E de preferência, no final da noite, senta e vê o que você conseguiu fazer e o que você não conseguiu E esse hábito de anotar tudo é muito bom pra diversas coisas Isso vai demandar mais disciplina da gente, pra gente focar na organização das nossas atividades E você não precisa necessariamente ter um planner pra fazer isso Você pode ter um aplicativo no celular, ou então uma agenda bem básica Ou um bullet journal super elaborado Ou até mesmo só uma lista diária, sabe? Você imprime ali uma listinha diária que você acha na internet de graça e se organiza ali E uma dica super legal também é que você pode criar códigos pra separar a importância de cada fazer Pode ser com cor, então, ah, o que você escreveu de vermelho é coisa que você tem que fazer super importante Naquele dia não pode passar Coisa que tá de azul você pode deixar pra depois, caso não dê tempo de fazer antes Então tem como você criar esses códigos e ajuda muito, facilita muito Porque a hora que você bate o olho, você vê que de tal cor você tem que fazer com urgência Não tem como adiar Por exemplo, hoje eu tenho que entregar um trabalho É hoje, não tem como eu adiar isso Então você dá um destaque pra aquilo na sua agenda Pra você não ter chance nenhuma de realmente esquecer Passar batido por ali Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bom, mas a gente tem que tomar cuidado também Porque a partir do momento que a gente pega uma agenda, um planner, enfim, qualquer coisa do tipo A gente vê lá o espaço pra organizar, a gente quer completar tudo Quer ter coisa pra fazer o dia inteiro, a gente quer encher ali de a fazer É gostoso, sabe, ver o planner completinho com todas as linhas preenchidas Mas não, a gente tem que dividir o nosso tempo A gente tem que dividir o nosso tempo pro trabalho, pra escola, pro lazer, pra família Não dá pra ficar sacrificando um ou outro Então a gente tem que se organizar de forma que não vai prejudicar nenhum dos pilares da nossa vida Sem contar que não adianta nada, a gente encher o nosso planner, se programar pra fazer muitas coisas E depois não conseguir cumprir nem metade dessas coisas A gente tem que mirar no número possível de ser cumprido E ir experimentando a nossa capacidade diária, fazendo testes, vendo como que fica melhor Às vezes você tem uma tarefa muito grande um dia E você coloca outra tarefa que também é grande Não, aí dá pra separar Deixa uma tarefa grande pra hoje e uma grande pra amanhã E outras pequenas entre elas Então isso é muito legal A gente vai se conhecendo e vai conhecendo a nossa capacidade também Bom, e uma coisa que é super importante Que confesso, às vezes eu não cumpro não É ter as horas de sono reguladas Bom, às vezes a gente olha ali o planner Tem tanta coisa pra fazer A gente quer fazer tudo A gente quer se manter organizado, produtivo A gente vai falar Durma mais tarde hoje, não tem problema Daí amanhã você tá indo dormir mais tarde de novo Depois de amanhã, mais tarde de novo Quando vê, você tá indo dormir, sei lá, 5 horas por dia Isso não é legal 4 horas por dia não é legal A gente tem que ter o sono regulado Porque isso afeta muitas áreas da nossa saúde Do nosso emocional A partir do momento que a gente não dorme Eu, principalmente, nossa senhora Deixa eu sair dormir pra você ver Crê em Deus, pai Bom, então, aumentar demasiadamente as nossas horas de trabalho Não vai ter o efeito que a gente imagina Justamente porque isso vai gerar uma queda no desempenho Devido ao nosso cansaço, ao nosso estresse E pra alcançar os melhores resultados É importante a gente conhecer os nossos limites E respeitar eles Mas, como eu já disse Tudo isso é questão de se acostumar com essa organização E também se conhecer e ver a melhor forma de se organizar E de separar os compromissos E a gente nunca sabe isso Até sentar e colocar tudo no papel Porque no dia a dia a gente faz uma bagunça A gente nunca sabe pra onde que vai A gente nunca sabe de onde que vem O que que faz Que horas Então é importante, sim, essa organização Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Meu, e se liguem nisso Eu tava lendo uma pesquisa De um especialista em gerenciamento de tempo Chamado Christian Barbosa E ele afirmou que 46% dos profissionais Trabalham mais de 9 horas por dia Sendo que 80 deles Gastam de 1 a 3 horas por dia Em tarefas inúteis Vocês estão sabendo Vocês estão entendendo Que 3 horas por dia Em tarefas inúteis É muito tempo jogado fora É por conta da má organização do indivíduo Então, cara É a importância de uma agenda Às vezes a pessoa ali fala Nossa, é muito cara Eu não vou comprar Cara, é o tempo que você tá jogando fora Fazendo nada Isso é caro A agenda tá te ajudando A economizar é dinheiro Então, assim Muito importante O uso da agenda Do planner, bullet journal Enfim Do que quer que seja Pra você se organizar E organizar o seu tempo E chegou a hora De organizar o final de semana Que agora Eu tô tirando mais pra descansar Nesse começo, assim De volta às aulas Tá mais tranquilo Então eu tô conseguindo descansar Bastante no sábado e no domingo Depois acaba que fica Descanso mais no domingo Depois só na metade do domingo Mas, enfim Esse ano eu vou tentar Pelo menos um dia da semana Fazer nada Tipo, absolutamente nada Sabe? Nada mesmo Nada, nada, nada Tipo, só deitar Assistir séries Comer, dormir É isso que eu vou tentar Vamos ver se vai dar certo Né? É meio difícil E você? Me conta Tem um dia que você não faz nada Que você faz questão de Ah, é hoje que eu vou pegar E vou fazer absolutamente nada Vou dormir Me contem aí embaixo E me contem também Como vocês organizam O dia a dia de vocês mesmo Qual a tática Qual o modo Vamos compartilhar experiências E esse foi o resultado Da minha semana Espero que vocês tenham gostado É isso Beijão Tchau 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 Tchau